O povo de São Jorge 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 Na São Jorge tem Festa Renato, Festa Romaria e Festa Havaneira. Na São Jorge tem Festa Renato, Festa Romaria e Festa Havaneira. São Jorge nos ama, nos terrinha querida. Na São Jorge tem meninas bonitas, rapaz e ratorco, ambiente e creche. São Jorge nos ama, nos terrinha querida. 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 São Jorge nos ama, nos terrinha querida.